Música Gente, já iniciando, é mais um vídeo aí pro canal Aí, hoje, já no dia seguinte, sabe que eu fiz as compras ontem? Eu nem arrumei ainda Aí, agora, eu tô indo lá no sítio da minha irmã Pegar capim e estrumo de boi pra botar nas minhas plantas Já que eu comprei os vasos, aí eu quero plantar hoje, tá bom? Então, já convida a se inscrever aí no canal, deixar o like Vem fazer parte aqui do nosso canal Aí, vai aqui, dói, é Gustavo Um amigo de dói aqui, vai também Né, Wanderlei? Andar comigo aparece Aí, é isso, né, gente? Aí, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês Minha irmã tá lá no sítio Passamos um outro, né, por aqui, que vocês viram Ó, o buraco, bem aqui Deu uma... Aqui não foi? Foi Quase que é buraco É, mas deu umas... Já bem que elas não passaram o outro Mas onde tava? Era? Ela tava andando ontem Tava passando Cheguei agora, né, por aqui Minha irmã não tá Eu abafando que ela tava por aqui Mas não tá, não Ó Tem um boi ali Vou pegar aqui o estrum de boi Pra botar nas minhas plantas, né Que é bom Ai, esse aqui embaixo Hã? Tem ninguém aqui em casa Esse capim aqui é? Ele não tem nenhum moído Peraí, puxado É, é É aqui Esse aí vai pra moer Esse aqui Então ele vai pegar Botar Aí, ó, gente Tem jaca Só que a jaca não tá boa, né, ainda A galinha ali Com os pintos Oi O que? O que? Eles prear Eles queriam prear É Cadê Wanderlei? Foi pra onde? Foi lá pra baixo Olha o açude Aonde, Dóia? Manda Madura Ali Tu vai botar na horta, né Eita, gente Já descemos pra cá, ó Dóia tá tirando manga Já peguei O estrum de boi E o capim, né Já tá lá dentro Já coloquei lá na mala do carro O Gustavo já desceu Lá pro açude, ó Lá pra baixo E Dóia tá aqui tirando manga E os boi tá aqui Só me olhando, ó Só me olhando Mas dá pra passar lá Que tem a seca Que tá seca, Rerão E aí, Dóia? Deixa eu ver Ai Ó Hum, é manga massa Cheirosa, gente Já tô cheirando Sozinha Dá pra conseguir Ó, o Talar Bota no bolso Botei uma no bolso Ó, dói uma embaixo aqui, ó Dá pra tirar, tá aí Uau, a que tirou É nada, amor É doente aquela Ó, o Talar Tá ventando Um ventinho tão bom Ó, o Bezerrinho Ó, o Bezerrinho Já tá ali, Pedro Dóia já tá ali Só tá na tarrafa E o Gustavo também O Gustavo já pegou uns peixinhos Ó, gente Ó Tá aqui já Só falta o Davi Davi tivesse aqui Foi pra aula Olha, Gustavo Um peixe Olha, por que que essa daqui Essa aqui tá assim? O que? Ó Ó Abre pra não morrer Cuida bem na minha boca Ela foi até ali Bom dia, pessoal Aparecendo por aqui agora, né Ontem já dei início a esse vídeo Lá no sítio da minha irmã Que eu fui pegar o capim Pra colocar no vaso, né Pra não colocar gente Cheio de areia E ficar pesado E estrumo de boi Tá Então Eu já plantei minhas plantas Ontem à noite E aí, Gustavo Se ela descarregou Não tinha como gravar Pra mostrar pra você Mas já plantei minhas plantas Sabe Mas já pra adiantar pra hoje, né Hoje por aqui é no sábado de manhã Se vocês virem como é que estava Estar na casa Tá uma bagunça, meu povo Não fiz nada ontem, ó Como vocês podem observar aí Pra gente almoçar ontem Pedi um frango assado Dóia, ficou doente Foi pro hospital Porque ele tava com astrose Atacado mal Ele tava conseguindo andar Né Porque o joelho dele tava doendo Eu acho que no vídeo passado Vocês viram, né Ele já tava andando um pouco Meio duro Sabe Então, assim Aí no dia seguinte Que foi na sexta-feira Já amanheceu ruim Mesmo, né Que foi ontem Aí ele foi pro hospital Tomou a medicação Vai tomar hoje De novo E tava com pressão alta Aí verificou, né Agora já tá tudo normal Aí onde tarde Tava melhor Eu disse Vamos lá no sítio pegar Pois ele foi Mas eu Sabe, gente Porque eu não tava querendo ir só Aí ele foi A gente pegou E também Rapidinho a gente veio, né Até gostava Ainda deu uma tarrafada lá Pra pescar uns peixinhos Eu postei até lá no Instagram E hoje, né Vou dar início A limpar aqui minha casa, gente Ó Tá os abacaxi em cima da mesa Porque como ele foi lá pro hospital Fiquei no mercadinho, né Pra vender as coisas Tá vendo? Tá a pior bagunça Mas hoje Eu já me levantei cedo Agora já são nove horas Já tomei meu café Já peguei Lavei os potes dos vasos Que tava sujo Como eu replantei E é assim, gente Ó Não sei vocês Né Que gostam aí de planta Quando a gente começa a mexer Aí mexe numa Aí eu olho pra outra Diz Não, essa tá precisando trocar o vaso Vamos mexer Aí eu fui mexer pra lá, pra cá Eu sei que levou um tempão Mas duas horas eu mexendo com planta Aí terminei agora Aí já varri lá A área externazinha, né Que é pequenininha Já tá lá Os dois lixinhos Da sujeira, né Que eu fiz Com areia e terra e tudo Tá lá, gente Aí falta apanhar, sabe E aí o que eu vou fazer, né Eu vou faxinar aqui Minha casa hoje Principalmente aqui A cozinha Sala de jantar E a lavanderia Que tá só pelo misericórdia, sabe Chegou água Bastante roupa suja Tá um cabaré só Aqui em casa hoje Mãe, se Dois dias sem fazer nada Já fica assim, sabe Vou virar aqui a câmera Aqui já tô por aqui, ó O chão tá bastante sujo Cheio de poeira, né Aí vou tirar as vasilhas Das cachorras, casinha Tem tapete pra lavar Vou tirar esse garrafão Que tá seco Aí já peguei, ó E já coloquei mais roupa Pra lavar Tá? Só roupa escura Vou dar uma organizada Por aqui Aí aqui, gente Eu já lavei aqui minha pia, tá? Que eu andei sujando ela Aí já lavei Deixei aqueles paninhos lá De pano prato Eu vou colocar no baldo E deixar com sabão e pó E alçantada de molho Aí andei com uma noessas, ó Replantei essa aqui Arranquei uma que tava aqui Plantei outra E é assim, ó Aí aqui eu já varri tudo Porque eu vou lavar, né E pelo menos Não vai tá cheio de poeira Tem tapete pra lavar Tem bastante tapete pra lavar Mas eu não vou lavar hoje, não Aí, ó Passei a vassoura aqui Ó Como a espada de São Jorge desenvolveu Depois que eu trouxe ela pra cá Porque aqui lavar bastante sol A tarde Aí essa para essa, né Pra não lavar muito sol Aí já andei varrendo por aqui Ó, tem uns lixinhos aqui Pra apanhar, tá? Aí aqui foi o capim Que eu peguei Ainda sobrou Aí vai ficar aí Quando eu precisar já ter Ó Dois vasos, né? Aí já andei varrendo por aqui Lavei todos os meus vasos, né? Que eu replantei Arranquei Uma e joguei fora Que já tava morta Mas é só assim, gente Eu vou já guardar já limpo Tá? Aí essas coisinhas aqui Quando eu precisar já tem Vou colocar lá dentro da casinha A casinha aqui Coloca tudo, sabe? E aí eu plantei Comigo ninguém pode Foi minha vizinha que me deu Ó, viu? Deixei essa semana Eu tava sem vasos Ela tava dentro da água Aí arranquei ainda duas folhas Que tava estragadas E ficou essa já Aí tava saindo já um filhote Coloquei ali, ó Esse foi o que eu comprei Na tacadão, né? O vaso Aí eu plantei nesse Esse aqui foi lá na loja De utilidade, ó Esse foi o que eu comprei Lá no atacadão Ele tava morrendo já Mole, velho, murcho Caí das folhas Aí o vaso Ele era bem pequenininho Aí ontem noite Eu plantei aqui, né? Tirei toda a areia Que veio na raiz E plantei Gente, ó como ele já amanheceu Bem vivo, sabe? Porque tava querendo espaço, né? E aqui eu plantei a outra 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 crota Que é diferente, né? E eu quero mais espécie, tá? Desse Tem mais de outro Ele tem amarelinho Tem uns fininho Eu vou conseguir Nó aos poucos, né, gente? Ó E aqui foi o O alecrim, ó Que eu comprei lá na fecha do boi Eu plantei aqui, ó Já arranquei de saquinho Coloquei ele aqui Mas se eu quiser Ele não vai ficar aí Porque aqui Lerra muito sol à tarde, ó Esse gel pode até ficar Coxa de sol Mas aquele lá não E nem esse Vou mais tarde Eu vou tirar Esse aqui Depois que eu lavar, né? Aí eu vou colocar pra cá, gente, ó Ali também Aqui leva muito sol Mas Eu vou colocar nessa parede aqui, ó E é isso, né, gente? Agora eu vou Jogar um alguinha naquela O leio da paz Quando eu for lavar aqui Eu jogo água nele, ó E é isso, gente, ó Tem mais roupa pra lavar Eu vou fazer aqui, né? Vamos faxinar Porque a cara tá suja mesmo Suja E suja Eu não gosto de ver assim Mas É fazer o quê? Não tive tempo de limpar, né? Então hoje eu vou pegar agora Pela manhã Né? E amanhã no domingo Aí amanhã que é no domingo Eu não vou sair pela manhã E qualquer coisa Eu dou um Um organizada lá na sala, né? Lavo a área Que eu não lavei Porque não tinha água Mas chegou hoje Mas não vou dar de conta Fazer as duas coisas, né? Então vamos por parte O dia que der pra fazer A gente faz, né? Não tô assim agora Não tô me pressando mais Pra fazer Faxinar a casa toda No dia só, não Bora aí Vou colocar vocês aqui No tripé Pra quê? Pra gente já limpar aqui Essa mesa, ó Organizar lá Porque aqui eu vou ter que lavar Eu vou jogar uma água aqui E jogar água pra lá Aí aqui, gente, ó Esse daqui eu coloquei ontem de noite E agora de manhã, ó Aí já lavou Já coloquei aqui Que foi a roupa de cama Que eu tirei nessa semana Aí já tá tudo aí Quase seco Quando for de tarde eu tiro, né? De tarde não Daqui a pouco eu já tiro Vai tá seco Pra colocar as que tá dentro da máquina Música Próximo dia 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 Próximo dia